Música Nós estamos começando mais um programa Arte e Cultura aqui pela TV Câmara, a Tela da Cidadania, recebendo hoje a diva, a grande intérprete, Débora Rosa. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Laré, que prazer enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz, realmente muito feliz. E nós de estar te recebendo aqui, né? A gente vê que a Débora não para, é pra lá e pra cá com um espetáculo, com uma montagem, com outra. Como é que está o momento hoje, Débora, dessas produções todas com as quais você te envolve? Na verdade, o momento agora é o momento de agradecer, né, Laré? São 20 anos, mais de 20 anos trabalhando com a música. E esse envolvimento que me permite estar, ora em Santa Maria, ora fora, ora convivendo com várias pessoas do cenário, eu posso te dizer que eu estou num processo, né, bem importante, né? Em que a carreira está cada vez mais se firmando, né? Eu estou conseguindo fazer aquela formação de público, que é uma coisa que a gente busca quando está no começo, aquela preocupação, né, de qual é o sentido, né? Para que realmente que a tua arte serve? Essas discussões, essas todas essas preocupações, hoje elas estão sendo mais, eu já estou um pouco mais leve, né? São mais de 10 projetos dentro da música. A gente tem conseguido, com aquela coisa do artista independente do interior, que acredita, chegar em grandes espaços, né? A gente está vindo agora de um primeiro semestre, até já estamos no segundo, mas com muitas coisas boas para contar, né? E rompendo essa barreira de Santa Maria, tu estás praticamente com uma carreira e com um público consolidado, em Santa Maria, em Porto Alegre, e rodando o estado por aí. Exato, já fizemos, assim, várias cidades do estado durante esse período todo. Mas esse ano a gente está com 10 anos de trabalho em Porto Alegre, que ele começou lá no Teatro de Arena, com um espetáculo chamado Um Passei pela Música Brasileira, e agora no último, na última semana, né, Divas do Rádio, no Teatro São Pedro, que foi um momento, assim, de muita luz. Eu digo isso porque a gente teve a oportunidade de não só ter um trabalho nosso, né, o primeiro trabalho independente de artista do interior, né, a se apresentar no Teatro São Pedro. Parece ser muito... como é que eu vou te explicar? Ah, meu Deus, uma coisa absurda, uma coisa... Não, é um resultado de muito trabalho, né, sempre a gente vai precisar ter plantado alguma semente, e eu acho que nós vivemos plantando várias nesse período, e muitas pessoas junto contribuindo, né, sendo imprensa, sendo amigos que já assistiram os projetos, e que estão levando isso conosco sempre com aquele carinho, né, que eu acho que isso é muito nosso do interior, né, ter aquela coisa, não, vamos ajudar, vamos impulsionar, vamos tentar entender como é que é a arte que ela está trazendo. E eu acho que esse trabalho nosso, enquanto profissional de comunicação, que, né, que isso vem da gente, as relações, as relações têm sido fundamentais, né, tanto as relações que eu vou construindo de família, amizades, mas as relações musicais. E aí eu vou, eu sou, hoje eu sou uma pessoa só gratidão, né. E, Débora, vamos falar um pouquinho sobre o espetáculo Divas do Rádio, desde a inspiração, a concepção, a produção, até a estrada, o palco, e os aplausos com esse projeto maravilhoso. Com certeza, o Divas surgiu como um desafio, né, da Ana Lúcia Silva, que é uma produtora nossa aqui de Santa Maria, e a Aninha, Débora, quem sabe vamos criar alguma coisa nesse sentido para pegar um novo público. Ok. E como eu tenho, né, um acervo maravilhoso do seu Danilo, né, do pai, que é um dos grandes inspiradores, não vou dizer não só inspiradores, mas ele é o meu grande incentivador, né. Então, a gente foi fazer uma pesquisa, eu entrei num processo de imersão muito grande para tentar entender isso, e, no primeiro momento, ele ia ser um especial Ângela Maria. Aí, no segundo momento, a gente resolveu pesquisar, e eu fui me encantando pelas outras, e fui me achando dentro dos outros universos, Marlene, Bibi, Elisete Cardoso, enfim, e eu disse, bom, espera aí, vamos criar um momento delas. E aí, criamos um repertório, e ele estreou em Santa Maria, em 2015, Teatro 3 de Maio. E, a partir dali, nós fomos aperfeiçoando no sentido de a Débora trabalhando, né, de se trabalhar. Candice Lorenzoni, minha grande amiga, minha preparadora cênica, há muitos anos, cuidando disso comigo, né, trabalhando isso. E aí, saiu de Santa Maria criança e foi para o Teatro da Santa Casa, em Porto Alegre, Café Fonfom, e depois Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Amarquintana. E, quer dizer, cada ano ele foi apresentado num teatro ou num espaço diferente, até chegar, o ano passado nós não fizemos, ou fizemos, fizemos, no Teatro Bruno Kiefer, e esse ano, até então, ele não tinha sido apresentado. E aí, nós recebemos um convite em maio, logo à volta, né, eu voltei de Osório com o prêmio de melhor intérprete da tafona da canção, e fui surpreendida com esse convite. E aí, a partir dali, começou uma produção que, até então, a gente não, não tinha, como é que eu vou te dizer, nunca tinha pensado que poderia acontecer, né. Débora, eu ia deixar isso para o segundo bloco, onde eu quero falar um pouquinho sobre as origens, né, que fizeram com que se construísse a artista Débora Rosa, né, mas, já que tu falaste aí do profeta dos melhores intérpretes na tafona, né, tu tens uma trajetória também bastante marcada na cultura gaúcha, tanto nos festivais nativistas, como também dentro do tradicionalismo, né. Exatamente. Então, conta um pouquinho para quem não conhece essa história. Com muito prazer, meu Deus, isso me orgulha muito. Eu entrei em 2006 para fazer parte do musical do Sentinela da Querencia, aqui em Santa Maria, né, que é um musical que tinha a tradição de ter meninas, né, Annalise Severo, Aline Freire, outras meninas que cantaram no musical, e eu tive o prazer de dividir, junto com o Arião Pila, Júlio César Pereira, aquele momento, né. E durante, esse ano, eu faço 15 anos de Enarte, né, e nesse período todo, é uma coisa muito curiosa, porque eu entrei já, velha, como a gente costuma dizer, dentro do movimento tradicionalista gaúcho, e que tem regras, que tem suas, né, peculiaridades. E eu sou uma cantora popular. E eu acredito que essa coisa, esse diferencial, foi importante. Assim como eu aprendi a absorver coisas técnicas, né, desse meio, do meio tradicionalista, eu levei um pouquinho do meu trabalho. Todos os concursos que isso gera muito, essa coisa da competição dentro desse processo, então, todas as premiações que poderiam, desde o concurso de intérprete, concurso vocal, musical pré-invernato, todos eles, nesse período, nós já temos. Então, o que acabou me assustando muito? Porque eu levei um pouco do meu canto popular, ou a minha forma de cantar, pra lá. E o que eu descobri? Que a música gaúcha da Débora é a música litorânea. Por quê? Loma, Paulinho de Casa... A raiz mais afro-bransileira. Exatamente. É ali que está a Débora. Aquela coisa mais próxima dos candombes... Candombes, maçambiques... E é assim por diante, que são a música onde vibra, né? Onde tem tambor, onde tem... E eu tive a oportunidade, nos dois momentos em que eu estive na tafona, quando foram os presentes que eu te digo e que recebo, pra interpretar. No primeiro, ganhei Troféu Origens, com uma canção chamada Ama de Leite, de Heleno Cardial. Troféu Origens, da RBS. E no segundo, agora o prêmio de melhor intérprete, com a música de Loreno Santos, que nos deixou esse ano, que me deixou assim, extremamente triste, mas ao mesmo tempo emocionada, de poder defender uma canção e levar uma premiação. São essas duas vertentes, então, tanto dentro do tradicionalismo, onde hoje eu acho que tu atuas muito mais como jurada. Não, hoje eu faço parte do DT Querência das Dores e no terceiro final de semana de novembro estaremos no Enarte, musical do DT. Mas eu já tive muito tempo, já participou, já foi para ver jurada nesses certos anos, né? Sim, eu fui jurada durante três anos pelo MTG, jurada também de Enarte, todos eles, mas de vários festivais, Canto Moleque, aqui em Candiota, e todos os eventos dentro da nossa região, sempre estou disponível, porque eu acho que, o que é importante? A gente precisa educar, desde os pequenininhos, e fazer com que não se perca essa identidade, essa cultura da música gaúcha, né? Que ela também tem muitas maravilhas. Nossa! Eu acho que a gente precisa sempre ter aquela coisa de continuidade. E a gente tenta fazer isso. Débora, vamos deixar para conversar um pouco mais no próximo bloco, né? Vamos te ouvir cantar agora, tu estás acompanhada pelo Ricardo Borges, né? Ricardo Borges, maravilhoso. Fala um pouquinho sobre esse... Maravilhoso. O que não fala bastante sobre o Ricardo, né? Vou falar bastante, Ricardo Borges foi um presente que eu ganhei esse ano. É um grande artista, um dos artistas mais caprichosos, impecáveis que eu conheço, e ele sabe disso. Eu tenho uma admiração muito grande, porque ele conseguiu me emocionar e fazer com que a Débora Rosa cantasse canções autorais. Por quê? Porque eu tinha uma certa... não é uma certa reserva, eu me sentia incapaz, porque eu queria... sempre quero atender, né? De modo que o compositor se sinta satisfeito e coisas do gênero. E eu me encantei pelo trabalho do Ricardo. E nós vamos estar agora, próximo ano, 2020, com o Borges e a Rosa. É um projeto lindo que, em seguidinha, a gente vai trazer para vocês. Bom, e agora, então, a gente vai com um pouquinho de música aí, com a Débora Rosa e o Ricardo Borges. E voltamos a conversar no segundo bloco, aqui no Arte e Cultura. Reconvexo, canção de Caetano Veloso, para Irmã Betânia. Uma música que me acompanha nesses mais de 20 anos de trabalho. E no último show, Devoções, no Teatro da Santa Casa, abre o espetáculo. Eu sou a chuva que lança areia do Sara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da avó que diz da matriaca da Roma Negra Você não me pega Você nem chega a me ver Meu som te cega a careta, quem é você? Quem não sentiu o swing de Angie Salvador Quem não seguiu o Lodum balançando pelo E quem não riu com a risada de Andy Warhol Quem não, que não e nem disse que não Sou preto norte-americano forte Com um brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha Mais nova espada e seu corte Eu sou o cheiro dos livros desesperados Sou Guita Gocoya Seu olho me olha, mas não me pode alcançar Não tenho escolha careta, vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor Quem não amou a elegância sutil de Bobô Quem não é recôncavo e nem pode ser reconvexo Eu sou a chuva que lança areia do sara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não pega, você nem chega a viver Meu som te cega a careta, quem é você? Quem não sentiu o swing de a risa ou gritou? Quem não seguiu o olô d'um balançando pelo? E quem não riu com a risada de Andy? Quem não, quem não e nem disse que não Sou o preto norte-americano forte Com um brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha Mais nova espada e seu corte Eu sou o cheiro dos livros desesperados Eu sou o guita gocóia Seu olho me olha, mas não me pode alcançar Não tenho escolha, careta vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho, beijo flor Quem não amou o elegância sutil de bofimor Quem não é reconcabe nem pode ser reconvexo Sertão do Peito Uma canção de Luciano Nascimento e João Canieschi Talvez a canção autoral mais cantada em Santa Maria Agora, na minha versão Chega de ficar olhando Para o que passou e atrás está Só vivo presente o agora Um breve momento Logo vai passar Só vivo presente o agora Um breve momento Logo vai passar Sou como um peixe no aquário Do vidro vejo a luz e lá está Não saio, não posso, não quero De um lado pro outro Vivo a mim quadrar Não saio, não posso, não quero De um lado pro outro Vivo a mim quadrar Ah, sertão do peito Serei eu e nada mais Aqui de dentro Minha alma deixa o tempo que vá Sertão do peito Sertão do peito Serei eu e nada mais Aqui de dentro Minha alma deixa o tempo que vá Sertão do peito Sertão do peito Sertão do peito Não me diga quem tu és Não pergunte quem fui eu Se for preciso Se for preciso eu troco Até de nome O meu endereço É o coração Se for preciso eu troco Até de nome O meu endereço São meus pés no chão Sertão do peito Ah, sertão do peito Serei eu e nada mais Aqui de dentro Minha alma deixa o tempo lá Sertão do peito Sertão do peito E nada mais Aqui de dentro Minha alma deixa o tempo que vá 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 Minha alma deixe o tempo Cada volta Uma composição de Lutiano Nascimento Que eu tenho o prazer de me apropriar dela A canção mais linda que eu já ouvi E que divido com vocês Com Ricardo Borges Para o meu plano ao acaso Que antigamente eu corria demais Sem nenhuma direção Contra dizendo o que digo e o que faço É dar no pé pra ver se vai dar certo ou não Me embaraço E não adianta mais dizer Que eu tô errado Só de ser eu mesmo me sinto grato E a cada volta que essa vida dá Ah, eu não vou mais mentir Eu não aguento mais Existir E a cada volta que essa vida dá Ah, eu não vou mais mentir Eu não aguento mais Existir E não adianta mais dizer Que eu tô errado Que eu tô errado Só de ser eu mesmo Me sinto grato Me sinto grato E a cada volta que essa vida dá Ah, eu não vou mais mentir Eu não aguento mais Insistir E a cada volta que essa vida dá Ah, eu não vou mais mentir Eu não aguento mais Existir Leve Uma parceria linda De Ricardo Borges De Jordana Henriques O compositor Essa música foi gravada no meu segundo disco A primeira parceria música e letra Com a Jordana, que é também uma grande compositora E para a nossa felicidade Também a gente está hoje aqui Interpretando juntos, eu e a Débora Rosa Leve a vida, leve Deixa a vida errar Fluir é o melhor que há Como um patinho Faz um coa-coa-coa Sorrir é melhor que chorar 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 Mas às vezes é bom também Libertar suas lágrimas Derramar Pesá-coa Voltar no rio pra relaxar Navegar pelas águas Te manjar Pensar o mar Amar O mar Amar O mar Leve a vida, leve Deixa a vida errar Melhor que há Como um patinho Como um patinho Faz um coa-coa-coa Sorrir é melhor que chorar Chorar Mas às vezes é bom também Libertar suas lágrimas Derramar Deságua Pontar no rio pra relaxar Navegar pelas águas Te manjar Fechar o mar 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 No mar O 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 mar Amém 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 Débora Rosa No final do primeiro bloco A Débora nos falava um pouquinho Sobre as raízes delas Junto ao tradicionalismo Ao nativismo E agora eu vou puxar aquela parte do programa Que eu gosto De rememorar De contar a história Enfim, de saber da trajetória Eu quero que nos fale lá Do início, tu citou O imenso acervo Fomeográfico do seu Danilo Então agora eu quero que nos fale Mais desde a infância Como é que foi se formando essa Débora Artista nessa família de artistas A mãe desde a artista plástica O Daniel Grande guitarrista Por sinal estamos gravando esse programa Hoje no dia 2 de outubro O programa é gravado Aniversário do nosso querido Daniel Daniel, parabéns meu querido Meu xodó Então vamos começar A contar a história da infância da família Rosa Vamos falar Débora sempre foi uma criança mostrada Uma criancinha Uma criancinha gordinha mostrada E na verdade O pai e a mãe sempre gostaram muito de receber Receber pessoas Então sempre era muita música Aquela coisa toda E eu sempre lembro muito bem Que até teve uma época Que a música gaúcha entrou assim Um pouquinho O Jerônimo Jardim Jorge André Brites O próprio Sérgio O Brasil que tinha essa coisa De agregar as pessoas E aí eu lembro que lá em casa Na Serra tinha muitas reuniões E o pai todo domingo Era sábado e domingo Ele nos acordava já com os discos E ele nos acordava com canções Que iam The Nat King Call A Luiz Arão Quando a gente diz Passando por todas as cantoras E os orquestrados Ele sempre nos dizia Música É o alimento da alma O pai é uma pessoa super romântica Super elegante Então isso é uma coisa Que eu fui absorvendo aos pouquinhos E a música eu precisava para tudo Eu fechava o olho E sentia Era qualquer Já começava a cantarolar E pequenininha Incomodando aquela coisa toda E a coisa foi acontecendo Muito lentamente Porque eu, Débora, não gostava do que eu ouvia O primeiro que começou a trabalhar com música Com arte foi o Daniel E eu olhava, gostava Mas como o instrumento dele era a guitarra Era muito distante de mim E aí aprendi Eu tocava um pianinho Eu tocava uma coisa assim Mas achava que ainda não Era tudo muito difícil Achava estranho E fui estudar comunicação Só que eu já cantava um pouco E brincava Aquela coisa A primeira vez que eu cantei Foi num programa Da TV Campos Que eram Talentos da Facos Ah, que inventaram lá Porque sabiam que a Débora cantava Aí fizeram E a Débora foi lá E cantou Era só para a Débora Talentos da Facos Foi só para a Débora Não, para Não, não Era coisas que era Como é que eu vou dizer Gostavam que eu cantava na época Eu não soube de outros talentos lá Me formei lá E não soube de outros Eu lembro que na época Eu me pedi Eu cantava muito pelo corredor Say a little prayer for you E queriam que eu cantasse essa Mas foi Bem faceira Cantei Bem linda Bem tudo Só que eu não tinha muita noção Ainda Isso lá por 90 Enfim E aí o engraçado é que eu gostei Do que eu senti naquele momento Até então o Daniel já tocava E aí de repente eu comecei A fazer pequenas participações Era um Sesmin Blues aqui Era um show ali E tal Eu ia lá e cantava uma Cantava lá Um Mastencelli Um pedacinho E era sempre uma coisa E era um tendel E o pessoal gostava muito Aquela casarada toda E aí eu comecei com ele Alguns shows E algumas coisas assim E tal E aí eu resolvi que não Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Eu lembro-me muito bem Que eu me formei em comunicação E já cantava Ou um casamento Ou uma coisa assim Algumas coisas muito pequenas Até eu resolver Não É com isso que eu vou trabalhar Trabalhaste ali Bastante tempo Com o teu irmão Daniel Muito tempo com o Daniel Mas o Daniel sempre com aquela veia Grande, guitarrista De rock, de blues Formidável Professor Extremamente pesquisador Hoje ele tem Uma gama de alunos incrível A Casa Criativa no Centro Histórico Ela já é uma referência Por quê? Porque ele é desde os pequenos Aos mais maduros Com um carinho muito grande Ele é um arte educador Além de um artista Muito expressivo Então o que acontece? Eu me dei conta Com a ida do Daniel E eu com o meu trabalho De comunicação Porque eu acabei dirigindo O Museu de Arte Santa Maria Trabalhando com vários artistas Visuais aqui Trabalhando como gerente De marketing de shopping Mas não era isso O trabalho de comunicação Ele me completava Em função das pessoas Eu gosto de gente Eu sempre gostei de gente Só que eu queria Eu achava Que não era aquilo Que estava me fascinando Me realizando E aí eu resolvi Não, eu vou trabalhar Com música E a partir desse momento Nós fizemos Eu lembro que no finalzinho Do curso A gente estava trabalhando Com a manhã transfigurada Foi quando eu conheci o Luciano E aí eu disse Não, vou começar A trabalhar com música Vamos ver o que vai acontecer Hoje o Luciano cuida da minha arte A gente está mais de 20 anos Juntos trabalhando E o que aconteceu Tinha que ter Como cada processo Que a gente foi usando O que a Débora quer Que tipo de artista Queremos ser Começamos no Abias Corpus Eu lembro Lá na Duque O primeiro barzinho Que teve em frente Bem simples Que era para Atender o pessoal da faculdade Que estava se formando Ali na Duque De direito Aí Vamos fazer Nós cantamos 43 músicas Eu e o Daniel Numa noite só E a casa foi uma função Isso há muito tempo E aí eu disse Não, eu acho que dá Então vamos embora E a partir dali Eu vou te ser sincera Até alguns anos atrás Dentro do nosso projeto Organizando e vendo Clipagem Vendo coisas Já tinham mais de 300 apresentações Entre todos os projetos Que a gente teve E fomos construindo Então que tipo de artista Que se queria A Débora queria ser Já tinham N coisas Ela tinha uma voz forte Marcante Ela tinha um biotipo Bem Americanizado Se é que tu me entende Ela é grande Ela é gorda Ela é preta E tal Eu digo Não Mas eu quero cantar música brasileira E a partir dali Surgiu uma gama De cantoras Cantores Compositores Que junto com o pai A gente foi pesquisando E foi buscando Quem são? O que que é meu? O que que me pertence? Quem a Débora vai representar aqui? E tu és uma artista Essencialmente de palco Né Débora? Eu te cobrava agora Fora do ar Assim Registros Gravações Exato Vamos falar um pouquinho Sobre essa focação De palco Da Débora Rosa Era aí que eu queria chegar Qual é o tipo de artista Que queremos? Nós seremos um intérprete De show Para show Eu gosto Da questão da respiração Do que está acontecendo No momento Daquela Daquela troca Que eu sinto Em cada espetáculo Por isso é que a cada ano Nós temos uma estreia nova Geralmente Aqui no Teatro 3 de Mai Que são as nossas estreias Já fazia uns dois anos Que nós não Estamos aqui Em função desse envolvimento Desse foco mais capital E fora de Santa Maria Mas o palco me fascina Há 20 anos eu canto 20 e poucos anos canto Com os pés no chão Sempre independente do espetáculo Porque eu preciso sentir aquela energia Aquela coisa que me alimenta Eu acho que o que é interessante Todo e qualquer registro A gente tem Algumas coisas Tem dois EPs Um chamado Princesa Negra E outro chamado Sambi Chamado Saravá Que era para projetos específicos Que foram registros Gravados Totalmente orgânicos O que significa orgânico Eu sentei Com o Daniel Com o Ricardo E cantamos Ficou registrado E ali está Porque eu tenho uma certa Talvez ainda Como comentávamos Uma certa Vamos esperar Talvez daqui um pouco mais Porque tem muita música boa aí E até com essa influência do Ricardo De ter conhecido um outro universo Com pessoas leves Com outros tipos de música Que também me despertaram Talvez quem saiba Eu vou cobrar Debra, faltou a gente falar aqui Vamos falar um pouquinho Antes de encerrar Voltar para a música Contigo e com o Ricardo Borges Sobre o outro espetáculo Que você está trabalhando também Que é o Devoções 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 Conta para a gente Devoções surgiu como um desafio também Da produtora Renata Meirelles Lá de Porto Alegre Da Santa Casa Que ela queria Debra, eu preciso de um espetáculo Cria para mim Aí eu fui pensar Nas coisas que Que me alimentam Eu já vim de um trabalho Chamado Sam Seravá Onde eu estou trabalhando A minha mudança Enquanto Como é que eu vou dizer Enquanto ser de luz mesmo Transmissor de energia Transmissor de música Transmissor, enfim Que ele é um trabalho todo Com pontos de umbano e tal E aí eu fui buscar uma outra Mas não é só isso Que me move dentro da música Eu tenho certas devoções Certas coisas Nas quais eu acredito E talvez a primeira delas Sejam a MPB Ou seja As Mulheres Populares Brasileiras Então devoções hoje Mulheres Populares Brasileiras Exato Hoje devoções É um nome É um produto artístico Da Débora Rosa Que vai se fragmentar Em várias Em vários espetáculos O primeiro Mulheres Populares Brasileiras O próximo Já estamos em produção Milongas E Cancioneiros Gaúchos Que também é uma coisa Que me O próximo pode ser Cantos de terreiro O próximo pode ser A Minha Verde Rosa A Mangueira Entende? Então ele vai se É um leque Que vai se abrir Das minhas devoções Que eu vou poder compartilhar Com as pessoas E esse foi uma estreia Que ele é muito Como é que a gente diz Que eu costumo dizer estético Foi um trabalho lindo Do Luciano Em que ele criou Oratórios e coisas Porque isso é uma exigência Das pessoas Quando vão assistir Querem saber O que a Débora vai fazer Que tipo de imagem Que nós vamos ter Porque ele já É um show carregado De estética Carregado sempre de emoção Porque é um show musical Mas a gente sabe Que naquele momento Naquela uma hora e meia O nosso compromisso É o qual Abraçar as pessoas Da forma Sendo visual Sendo Através da música Ou até mesmo Através do sorriso Maravilha Débora Então O pessoal Quer ouvir mais Débora Rosa Com o Ricardo Bordes E a gente vai ficando Por aqui hoje Mas com certeza Vamos ter A Débora em outros momentos Aqui para levar Além desse Sorriso maravilhoso Dessa voz De anjo Essa voz potente De anjo Esse papo Tão gostoso Tão agradável Eu agradeço muito o carinho Agradeço a atenção de vocês Sempre com o nosso trabalho E quero dizer que hoje É um dia que me fizeste mais feliz Muito obrigada Que tu fizeste a todos nós mais felizes E vamos então fechar Essa felicidade Com mais Débora Rosa E Ricardo Bordes Aqui no programa Arte e Cultura Muito obrigado a Xé Uma composição De Carlinhos Brown Para Ivete Sangalo Que divide a canção Com Maria Bethânia Faz parte Do nosso projeto Sam Saravá Assim como me acompanha Agora Com Ricardo Bordes Isso é Pra te levar no ilê Pra te lembrar Do Badawê Pra te lembrar De lá Isso é Pra te levar No meu terreiro Pra te levar No candomblé Pra te levar No altar Isso é Pra te levar Na fé Deus é brasileiro Muito obrigado a Xé Ilumina Ilumina o Mirim Ouro Milá Na escada Que vem a cota É uma lei É uma leve Quem tem santo É quem entende Quanto mais Pra quem tem Ogum Missão e paz Quanto mais Pra quem tem Ideais E os orixás Quanto mais Pra quem tem Ogum Missão e paz Quanto mais Quanto mais Pra quem tem Ideais E os orixás Joga as armas Pra lá Joga Joga as armas Pra lá Joga as armas Pra lá Faz a festa Joga as armas Joga as armas Joga as armas Pra lá Joga as armas Pra lá Faz a festa Isso é Pra te levar no Ilê Pra te lembrar do Batawe Pra te lembrar de lá Isso é Pra te levar no meu terreno Pra te lembrar do Candomblé Pra te levar no altar Isso é Isso é Pra te levar na fé Deus é brasileiro Muito obrigado Axé Ilumina um mirim Orumi lá Na estrada que vem a cota É uma lei É uma leme Quem tem santo É quem entende Quanto mais Pra quem tem Ogum Missão e paz Quanto mais Pra quem tem ideais E os orixás Quanto mais Pra quem tem Ogum Missão e paz Quanto mais Pra quem tem ideais E os orixás Joga as armas Joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Faz a festa E joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Faz um samba Odu, axé, odu, axé, axé, axé Odu, axé, odu, axé, odu, axé Odu, axé, odu, axé, odu, axé Odu, axé, odu, axé, odu, axé Minha voz, uma canção de Jordana Henriquez Uma grande e talentosa cantora, compositora e intérprete Na qual eu dedico essa canção, na companhia de Ricardo Borges Minha voz é um barco que não encontra cais Vai veloz e carrega tudo que me faz feliz Minha voz é um barco que não encontra cais Vai veloz e carrega tudo que me faz feliz Eu vou com ela o mundo viajar Pois no meu canto encontrei um lar Eu vou com ela o mundo viajar Pois no meu canto encontrei um lar Minha voz é um barco que não encontra cais Vai veloz e carrega tudo que me faz feliz Minha voz é um barco que não encontra cais Minha voz é um barco que não encontra cais Minha voz é um barco que não encontra cais Contrei um lar Ah, ah, ah Tal qual o vento corre sem direção Percorre todos os caminhos do coração Tal qual o vento corre sem direção Percorre todos os caminhos do coração Minha voz é um barco que não encontra gás Vai veloz e carrega tudo o que me faz feliz Minha voz é um barco que não encontra gás Vai veloz e carrega tudo o que me faz feliz Minha voz é um barco que não encontra gás Vai veloz e carrega tudo o que me faz feliz Minha voz é um barco que não encontra gás Lembrança Uma canção linda Uma parceria De Jason Sommer E Ricardo Borges Que eu tenho o prazer De executar Na companhia desse grande amigo E aí como vai Me desculpe a data Eu só queria algumas coisas Te dizer Te dizer Que onde você não está Eu ainda posso te ver Lembrar da tua boina sobre o colo Teu olhar sobre o fogo Com a infância a favor A vida era um jogo Mas foi-se o tempo de brincar Foi-se a época de talhar madeirão Agora sou homem crescido E você é parte de um passado querido Na infância eu era pequeno E você de olhar sereno Me ensinou a ver o mundo girar O tempo fluir A vida seguir Porque toda a vida segue Pra todo início existe um fim Para o mundo se nasce Pra terra se volta A vida é simples assim Saudade, palavra estranha Amplitude, tamanho Ouçam mil palavras Pra ela definir Eu não mais entendo Mas posso sentir Lendo o nosso livro Pra te ouvir Pra te ouvir Saudade, palavra estranha Amplitude, tamanho Ouçam mil palavras Ouçam mil palavras Minha interpretação Para a canção Explode Coração De Gonzaga Chega de tentar Dissimular Dissimular e disfarçar E esconder O que não dá mais Procultar E eu não posso mais calar Já que o brilho deste olhar Foi traidor Entregou O que você tentou conter O que você não quis Desabafar E me cortou E me cortou Chega de temer Chorar Sofrer Sorricidade E se perder E se achar E tudo aquilo Que é viver Eu quero mais É me abrir E que essa vida Entre assim Como se fosse o sol Desvirginando A madrugada Quero sentir a dor Dessa manhã Nascendo Rompendo Rasgando Tomando meu corpo Então Eu Chorando Sofrendo Gostando Adorando Gritando Feito louca Alucinada E criança Sentindo Meu amor Se derramando Não dá mais Pra segurar Explode Coração Tchau Tchau